Humberto, depois de quatro jogos sem vencer, uma vitória, talvez não com um futebol brilhante, mas dá para dizer que foi um futebol de resultado diante do objetivo pré-estabelecido. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Justamente essa leitura, né? Encontramos muita dificuldade contra o nosso adversário, que vem com a proposta de contra-atacar, tomar uma iniciativa, é claro que, como você bem frisou, não fizemos uma partida brilhante, mas suficiente para sair com a vitória, que era o que mais importava nesse momento. Então, os atletas estão de parabéns, buscaram essa vitória também, do início ao fim, mas a gente vai continuar nesse processo de evolução e valorizar essa vitória de hoje, que é muito importante, a gente figura naquele pelotão de frente ali, acima de 40 pontos, que nesse momento da competição é muito importante. No final da partida, você deu uma explosão ali de alívio, de felicidade, a importância dessa vitória, e era um jogo que você já esperava uma certa dificuldade, até porque durante a semana você até conversou sobre isso, o Juventude, que vem lá de baixo, né, do Z4, um jogo que já era esperado essa certa dificuldade do Guarani. Com certeza, falamos isso na semana com os atletas, falamos na nossa palestra também, para que a gente pudesse ter o equilíbrio, se manter organizado, buscar o gol a todo instante, é claro que tivemos dificuldade em construir, para chegar no gol adversário, mas valeu pela insistência, procuramos o gol a todo momento e conseguimos sair com essa vitória, como eu falei anteriormente, muito importante para esse momento. E vencer é sempre bom, eu sou um cara que vibro junto com a equipe, gosto de vencer, me incomodo muito quando eu não venço, e fico muito feliz e contente quando a gente conquista a vitória. É claro que a gente tem que continuar ajustando algumas coisas, para a gente continuar evoluindo, satisfeito sim com a vitória, mas precisamos continuar nesse processo de evolução, para que a gente consiga aí almejar coisas maiores dentro da competição. Mas ali naquela sua reação, foi que foi um pouco de alívio, tirar um pouco de peso das costas, Humberto, pela pressão, foi tudo que o Guarani passou nessas últimas semanas. Sim, a pressão é que sempre tem, o Guarani é um time grande, o Guarani entra nas competições para ganhar, entra para jogar para ganhar, dentro e fora. É dessa maneira que eu trabalho a minha equipe, vocês que nos acompanham sabem. Claro que nos incomodava, um período sem vencer, a gente tinha jogado em casa também algumas outras vezes e com derrota, a necessidade, hoje eu falei para os atletas, a necessidade de a gente começar a vencer dentro de casa nessa reta final, e hoje conseguimos esse resultado favorável, então é parabéns para os atletas, continuar evoluindo e para buscar o melhor dentro da competição. O Guarani conseguiu ficar muito com a posse de bola no campo de ataque, principalmente no primeiro tempo. Para o Juventude muito fechado, qual foi a principal dificuldade que o Guarani teve para furar esse bloqueio? Juventude é uma equipe que se defende muito bem, é uma equipe como visitante, tem feito bastantes pontos também, é uma equipe que empatou muito na competição, então a gente sabia dessa dificuldade, trabalhamos para que a gente pudesse ter essa movimentação, essa circulação, o momento exato de penetrar a defesa adversária, atacar as costas da defesa adversária, para gerar um desequilíbrio para chegar ao gol. Fizemos alguns momentos, no segundo tempo ali com o Mendes, com o próprio Longuino, com possibilidade de infiltração e chegar ao gol, mas fomos premiados com essa existência de ser moroado com essa vitória, como eu falei, que o mais importável nesse momento, justamente vindo dessa sequência de empates e derrotas, essa vitória é muito importante, dá muita força para esse grupo, entramos nesse grupo de 40 pontos, que também é importante nesse momento da competição, continuamos brigando, continuamos brigando, então é ter equilíbrio, ter convicção naquilo que a gente vem fazendo, continuar evoluindo para a gente conseguir sonhar mais alto nessa competição. Humberto, o Guarani tropeçou bastante em casa nesse campeonato, e depois do primeiro tempo 0x0, com o time jogando mal, acho que para muita gente voltou à tona, será que vai tropeçar de novo? Mas o time que você falou insistiu, e mostrou controle emocional no segundo tempo, mesmo com a dificuldade, não são só os 34, conseguiu segurar o emocional, e não dá chance de juventude, teve duas finalizações que o agendor defendeu, quero que você falasse um pouquinho sobre isso também, conseguir segurar o emocional em casa, para mesmo na reta final do jogo, matar a partida. Foi uma tônica da nossa palestra também, se manter organizado, manter a estratégia de jogo, sabíamos dessa dificuldade, não ia ganhar o jogo de qualquer maneira, contra o Goiás a gente iniciou muito bem, sofremos o gol, e aí depois não mantivemos o nosso padrão de jogo, aí facilitamos a vitória do adversário, diante do CRB, conseguimos, mesmo tomando um gol, quando a gente tinha melhorado, primeiro tempo muito abaixo, depois tinha melhorado, tomamos o gol, mantemos o equilíbrio, a organização, conseguimos o gol de empate, então isso são dois pontos favoráveis, então nós temos que continuar, independente das dificuldades que a gente vai encontrar na partida, dificilmente hoje um oponente, uma equipe, ele domina o seu oponente por completo, então, mas a gente soube jogar, e não oferecendo tanto perigo ao adversário, então essa foi a tônica que a gente trabalhou durante a semana, que tivéssemos paciência para poder infiltrar na defesa do adversário, e chegar a seu gol que nos daria vitória, e parabenizar os atletas por ter cumprido com essas funções, e conseguindo esse resultado, é claro que a performance, o rendimento, a gente vai bater nisso para que a gente possa evoluir, para que a gente continue buscando vitórias dentro da competição. Roberto, com essa sequência de dois jogos em casa agora, primeira parte cumprida, três pontos somados, dá aí para pensar nos seis pontos, para de repente continuar nessa briga ali em cima, e agora com uma semana cheia, né? Sim, para recuperar os atletas, semana agora que a gente teve cheia, foi mais para recuperação, essa a gente vai conseguir dar um ênfase no trabalho, elevar um pouco mais essa carga aí, para que a gente possa conseguir levar até o final da competição, conversei com os atletas também, claro que a gente tem que vivenciar jogo a jogo, eram 12 partidas antes dessa, mas o que a gente ia buscar dentro dessas 12? A gente vai chegar na 38ª rodada, como que a gente vai chegar até ela, na 36ª, 7ª, 8ª, então passava muito por esse jogo de hoje, então por isso, essa vitória tem um peso muito significativo, é claro que não nos agradou em tanto, foi um futebol brilhante, mas o resultado que nos interessava nesse momento, faz com que a gente continue projetando, continue brigando, e ao termo dessas três rodadas aí, a gente vai ver qual colocação estaremos, e quais os objetivos que teremos dentro dessa competição, para vivenciar ela até o final, com sonhos e concretizar para fazer a história dentro desse clube. Roberto, o primeiro objetivo está muito próximo, faltam aí quatro pontos para atingir 45, o Guarani já tem 33 em disputa, então isso aí dá até uma certa tranquilidade para o time, quem sabe lá na frente, buscar voos maiores. Gostaria que você falasse também sobre a entrada do Poveda, ele que até fez uma função diferente, ajudou ali na marcação, você dando moral para o garoto, o que está faltando para ele é fazer um gol, mas é importante, você colocando ele aos poucos, vai criando o cancha. Sim, o Poveda tem uma característica, ele consegue jogar por dentro, como um nove, também com flutuação, no momento do jogo aí, a gente poderia ter essa situação, que a gente começou a fazer saída com três, então, ao mesmo tempo que eu tinha a profundidade, e esse jogo de beirada com ele, mas quando a gente soltava os laterais, eu teria dois homens de presença diária dentro, então, por isso, a escolha do Poveda, que ele me dava essa recomposição, também me dava esse momento agudo ali, ele tem feito bem nos seus treinamentos, quando desce também para o sub-20, tem conseguido fazer também, então, a gente tem trabalhado esse atleta, é claro que é gradativo esse processo, quanto mais minutagem ele vai tendo, quanto mais rodagem ele vai tendo, ele vai criando essa casca, vai amadurecendo, vai tendo mais confiança, mas assim como o Poveda, os demais atletas também têm a nossa confiança, então, a gente procura trabalhar e colocar as peças conforme o jogo tem pedido, então, ele entrou, pôde nos ajudar nessa vitória, então, dar continuidade ao trabalho, assim como os demais, amanhã a gente tem um jogo diante do Desportivo Brasil, para dar essa rodagem para os atletas, para que todo mundo fique em igualdade, quando tiver a oportunidade, possa entrar e ajudar o Guarani a conquistar os objetivos.